E a garras, brim maruvino, bebê de 21 Eta zorra, bicha doida do carai, tá sentando com força enquanto a chuva cai Eta zorra, bicha doida do carai, tá sentando com força enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro Se é que susto, eu valho, coisa de rima mesmo A chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro Se é que susto, eu valho, coisa de rima mesmo Eta zorra, bicha doida do carai, tá sentando com força enquanto a chuva cai Eta zorra, bicha doida do carai, tá sentando com força enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro Se é que susto, eu valho, coisa de rima mesmo Tchau no paque, pique-pique A chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro Se é que susto, eu valho, coisa de rima mesmo Antônio Neto de Oroz Meu patrão Gleison Doutor Rebola Meu dentista mais mais Toca aquela música lá, véi Aquela E tá todo mundo cantando assim, ó Fiz só cateca, cateca, cateca Vou cateca e o céu Vai, 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 vai Produção pra checar E agarrar a formação music Parece que nem fala, parece que não é Ouvir o conquistador, conquista eu e minha xeré Parece que nem fala, parece que não é Ouvir o conquistador, conquista eu e minha xeré Nem foi no ouvido e já tá me excitando a peça Nem foi no ouvido e já tá me excitando a pele E só tá teca, cateca, cateca, boteca, boteca E só tá teca, boteca, boteca E só tá teca, boteca, boteca E só tá teca, boteca, boteca, cateca É assim, assim Menino Maronfino! Bebêbe de 21 888 Bet O melhor site de apostas Rebolana! Parece que nem fala, parece que não é Ouvir o conquistador Conquista eu e minha xeré Parece que nem fala, parece que dá ideia Não vi um conquistador conquitar eu e minha xereca Nem põe no ouvido e já tá me acertando a beça Nem põe no ouvido e já tá me acertando a beça E só pra chega, já chega, já chega, já chega, já chega, já chega E só pra chega, só pra chega, já chega, já chega, já chega, já chega E aqui assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, vou te pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash Que eu tô postando o jeitinho, desce Pra eu tocar no barinhão, churro maranhão E a minha raiz, brinimar o vivo De Ferraz, frango favorito Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o xerecão enquanto eu aperto o fit Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara, vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô postando você fazendo um boteco Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando o jeitinho que ela desce Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando o jeitinho que ela desce Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara, vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando o jeitinho que ela desce Faz a pose, olha o jeitinho que ela desce Desce, desce Alisson Joias Dezoito Carpitas Figueiredo Jereu Aquática Manda Praia Alto Fortaleza Alderinho Jereu Eu te tô de fora, minha boca já me chuveu Peguei na sua boca, sua boca apareceu Ela me chuvei na sua boca, sua boca já me chuveu Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou deslizando e faço pau Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou deslizando e faço pau Direto de Marte E a raiz, eu digo Luiz, você desalta Meu patroclês, o doutor vem bolando Júlio Maranhão Hoje tô de parábia, vou mostrar o vício meu Peguei na sua boca, sua cobra apareceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, 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 ela subiu, desceu Ela subiu Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou deslizando e faço o cal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Vou hipnotizando com a bunda fatal Utiliza e faça o grau Julietes, tecido de malha Bruno Madeireira, São Francisco Figueiredo Gel, Breni Maruvino Deverais, Amo Doutorito É o frango da diferentória 888 MES O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar Lá no camarote eu tô bebendo na vontade Lá no camarote eu tô bebendo na vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandidos Tá loucona, tarada, tá sentando chapada Representa a novinha da sua casa Eu tô louco, eu tô coiso Loucona de baseado Sentando pros bandidos que cantam pros aliados Eu tô louco, eu tô coiso Loucona de baseado Sentando pros amigos que cantam pros aliados Nós tá cachorro Tu tá malvado, você tá Com os amigos que cantam pros aliados Sentando pros amigos que cantam pros aliados Você tá, você tá Traz e água raiz Eu digo luz Você desalva Meu patrão Clemson Figueiredo G As fortalezas em o chão Meu ponto tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Meu ponto tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo pra vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço Ela quer se envolver Tá querendo o perigo Quer sentar pros galó Quer sentar pros bandidos Tá loucona tarada Tá sentando chapada Representaria Dando aquela gigante Eu tô louco, eu tô coiso Loucona de baseado Sentando pros amigos que cantam pros aliados Eu tô louco e tô coiso Tô cona de baseado Sentando pros amigos que cantam pros aliados Tu tá cachorro? Tu tá malvado? Eu tô sentando pros amigos que cantam pros aliados Sentando pros amigos que cantam pros aliados Eu tô sentando Eu tô sentando Eu tô sentando A quarta de Gabão da Praia O do neve de lá Esse é meu patrão Eu tô bem falando dentista, mas mais Versão Brasileira Iago Arraes, cuida pra chegar Aloha aí Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo abandido e dizendo Não para, não para Tu gemendo com óleo aminhoso pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louco de beijar sua boca De amar, de safada No espelhado, nós dois, no suado É puxão de cabelo Tá tá na tua raba Eu tô com saudade de ti Deixa louco de beijar sua boca Dá tapar na cara No espelhado, nós dois, no suado É puxão de cabelo É tapar na raba Ah, são joias dezoito caras e pizzas Figueiredo gel Prêmio marufino De ferrar estringo favorito Oh baby Meu cheiro tá gravado no meu cobertor Tu não sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo abandido e dizendo Não para, não para Tu gemendo com óleo aminhoso pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louco de beijar sua boca Chamar de safada No espelhado, nós dois, no suado É puxão de cabelo É tapar na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louco de beijar sua boca Chamar de safada No espelhado, nós dois, no suado É puxão de cabelo É tapar na raba Oito, 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 o best O melhor site de apostas Prevente, vinte e um Breno Fernando de Aracoiaba You already left You already left Alisson Joins Alisson Joins Dezoito car pizza Figueiredo Gel Isso morro Eu tô invocado, é que essa danada do lado gera dor, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão, se bater de frente vai ser um jogão Tô invocado, é que essa danada do lado gera dor, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, daquele jeitão, se bater de frente vai ser um jogão Desce de visão, sobe de decisão, e pra te convocar eu faço tudo de olhando Desce de visão, sobe de decisão, e pra te convocar eu faço tudo de olhando Desce de visão, sobe de decisão, e pra te convocar eu faço tudo de olhando Desce de visão, sobe de decisão, e pra te convocar eu faço tudo de olhando Nordeste Biju, maquiagem e acessórias, alô Marconi Biju Eu tô invocado, é que essa danada do lado gera dor, ela tá jogando fácil Você não alícia, daquele jeitão, se bater de frente vai ser um jogão Tô invocado, é que essa danada do lado gera dor, ela tá jogando fácil Você não alícia, daquele jeitão, se bater de frente vai ser um jogão Desce de decisão, sobe de decisão, e pra te convocar eu faço tudo de olhando Desce de decisão, sobe de decisão, e pra te convocar eu faço tudo de olhando Desce de decisão, sobe de decisão, e pra te convocar eu faço tudo de olhando Desce de decisão, sobe de decisão, e pra te convocar eu faço tudo de olhando Julitex, tecidos e malhas Julio Maranhão, esse é meu padrão Aquática Manda Praia Oito, oito, oito meses Seu melhor site de apostas